rapaziada lá de nada trazendo aqui mais um vídeo para o canal pessoal no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um desafio que do da filha de festival é a gente está no desafio de 10 anos do horizon então cada semana está sendo um desafio diferente com o carro do jogo nem o carro principal do jogo essa semana que o carro principal é essa maclaren maclaren cena ea gente tem que tirar foto dela aqui no festival do horizon 4 na terra próspera é quando a gente vem aqui no mapa para procurar vocês podem ver aqui terra próspera está marcando aqui ó que assim é um lugar que não tem nada a ver com o festival tá pessoal eles marcam aqui mas aparentemente tudo isso aqui é terra próspera porque o desafio da foto ele é bem aqui ó tá para vocês terem com base é para facilitar para vocês fazer aí é só vocês verem aqui no estádio do horizon e descer não tem ele fica aqui perto dessa zona de drift vamos lá então que eu vou tirar uma foto rapidinho vamos tirar a nossa foto aqui de qualquer jeito mesmo como sempre né para adiantar logo o vídeo e ó pronto os dois desafios cumpridos tá é esse vídeo aqui é mais mesmo para quem estava com dificuldade de achar a localização aí aqui tá essa parte aqui pessoal eu tô gravando por cima porque no vídeo ficou bem embaixo meu microfone eu só percebi isso na edição é nesse vídeo também eu mostro para vocês aqui é a localização das placas tá é a primeira placa ela sempre fica atrás do festival e é o seguinte as placas elas ficam espalhadas sempre próximo ao evento aí que vocês podem ver que eu já quebrei 7 de 10 e eu quebrei todas no mesmo lugar tá pessoal eu quebrei todas aqui perto aqui do do festival mesmo e bem ali embaixo dele que está escrito terra próspera também beleza é bem nessa rua isso não me engano tem duas placas então assim é só andar não tenho são dez plaquinhas vocês vão dar essa parte e vocês vão achar beleza não tem nenhum pessoal então assim no mais é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram deixa o like e se não são inscritos inscreva aí que vai me ajudar muito beleza rapaziada tamo junto é nóis valeu falou